CS4 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 Quero você comigo agora e nada mais Pra me tocar assim, do jeito que você tocou E me amar assim, do jeito que você me amou Meu coração apaixonado chora por você Eu enlouqueço quando eu encontro com você Faz, faz, cola no meu corpo, tira minha roupa, faz Faz, faz, enlouqueço quando você me jogar na cama Faz, faz, fala no meu corpo, tira minha roupa, faz Faz, faz, enlouqueço quando você me jogar na cama Pois só eu sei a falta que você me faz Quero você comigo agora e nada mais Pra me tocar assim, do jeito que você tocou E me amar assim, do jeito que você me amou Meu coração apaixonado chora por você Eu enlouqueço quando eu encontro com você Faz, faz, fala no meu corpo, tira minha roupa, faz Faz, faz, enlouqueço quando você me jogar na cama Faz, faz, fala no meu corpo, tira minha roupa, faz Faz, 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 enlouqueço quando você me jogar na cama Faz, 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 enlouqueço quando você me jogar na cama Faz, 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 enlouqueço quando você me jogar na cama